Olá a todos pessoal daqui aqui fala MindGamer e hoje estamos aqui vendo o evento ao vivo oh my god céu malta eu comecei agora a gravar tipo deu um erro na internet comecei agora a gravar oh oh what o que 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 eu De onde é que vem essa voz, robô? What? Desprece muito do cubo de Fortnite. Desprece muito do cubo de Fortnite. Uau! Referência ao cubo! Mesmo! Uau! está roxo este aqui é roxo mas este aqui é roxo porque que os outros não são acabou acabou vamos ver como é que ficou ali o mapa ok nada de mais por acaso até que foi fixe não é mas podia ter acontecido mais coisas só não entendi de onde é que os foguetes vieram vieram daqui ok ou então daqui não sei eu nem sei eu nem sei mas bem o evento acabou então maldinhas espero que tenham gostado deste vídeo se gostaram deem like inscrevam-se no canal e carregam o sininho das notificações para não perder nenhuma notificação do canal e adeus espera agora está chover aqui no chão what oh olha aí chuva roxa what okay eu nem sei whereas eu nem sei eu nem sei